Como eu falei, eu passei o tempo fazendo chão em São Paulo e eu não saia lá. Sabe por quê? Porque São Paulo tem umas festas retardadas. Eu gosto de sertanejo, eu gosto muito de sertanejo e aí eu sou todo... Não, o respeito de todo mundo. Cada um gosta de uma coisa, cada um do seu quadrado. É isso. Mais uma vez, meu colega lá falou assim, ô, tá em São Paulo. Falei, tô. Então, vamos numa rave. Não, nada contra. Deve ser incrível pra quem gosta daquela vibe. Eu acho... Sabe por quê? Sabe por quê? Porque assim, um avião passei em frente, um avião horrível. Passei na entrada. Aí eu achei os caras muito invasivos. O cara chegou ali e me falou assim, ô, quer um doce? Falei, não, já escoveu o dente. Aí ele falou assim, ô, vamos entrar aí. Olhei lá dentro, todo mundo dançando assim, ô. Falei, mas que porra de dança é essa? O chão tá quente? Que que é isso? É dança do Pogobol? Aí ele falou... Aí ele falou assim, não, cê tem que sentir a música. Aí eu fui reparar na música, a música é assim, ô. Pum, 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 pum. Falei, ó, tá tendo obra aí, tão martelando. Não tá pronto. Eu falei, não, essa é a vibe. Eu falei, que vibe? Ela falou, essa é a música? Eu falei, é, eu falei, mas não tem um brown, né, né? Eu falei, não. Eu falei, que hora entra o cantor? Ele, é cantor. Falei, ele falou, vamos entrar. Eu falei, é. É. Sabe por quê? A hora que eu vi o povo dançando daquele jeito lá dentro, eu falei, eu não me encaixo. Deve ser incrível pra quem gosta daquela vibe. Eu não me encaixo. Porque, assim, se o povo tá dançando daquele jeito lá dentro, eu não sirvo. Porque, se eu vou numa festa, meu objetivo na festa é... É dar uns beijos. Como é que eu vou chavecar uma moça que... Como é que eu vou chegar... Oi? Parece que eu vou pular corda. Não dá. Não dá nem pra beijar. Não dá o encaixe. Não dá o encaixe. E outra. Não deve nem dar pra conversar lá dentro. Porque a música tá... Alta pra caralho. Ela vai explicar... Oi? Ela... Ah! Oi! Ah! Tá tomando o teu cu. Ela... É por isso que eu gosto do sertanejo. Porque o sertanejo é um climinho mais aqui nosso. Entendeu? Mais calor... Mais calorosa. Mais calenda aqui. Não, porque... Você pode lá, chave que a moça, você pode tomar um fora. Mas aí você tá na virilha com virilha aqui. No ruim do ruim, você volta pra casa que a virilha é morninha. Porque a dança do sertanejo é isso. É nós atacando. Vem cá, vem cá. Ela fala, não vou, não vou. Vem cá, vem cá. Ela não vou, não vou. E outra. O volume pode estar no 799. Você consegue conversar. Sabe por quê? Porque você tá com o vidinho dela aqui, ó. Não, filho, você conversa aqui, ó. Não, filho, e você tá no chavego aqui. Você tá na seduzência. Ela deu uma marcada. Cada um usa a sua técnica. Pega no sininho. Só pra ela rir. Só pra dar o gelinho. Só pra dar o gelinho. Vou pegar aqui, ó. Aquele corrupio. Aí, não. A própria letra da música te ajuda. Não, você tá aqui com a música aqui, ó. Aí, você fala, ó, fia. Pra quê ficar disfarçando as evidências? Ela fala, ah, não. É que eu larguei recentemente. Você fala, também passei esses malbocados. Ela fala, você quer me beijar? Aí, você fala, agora! Ô, Fibão, você gostou do vídeo, compartilha aí pra nós. Dá like a mão no seu coração gelado e compartilha esse vídeo aí, tá? E não esquece, entra aqui na página do Facebook, Instagram ou YouTube. Segue nós, curte tudo. Se acompanhar mais nós aí de perto e, de repente, ir no nosso show. Tamo junto. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.